Fala galera, beleza? Seja bem-vindo com mais um vídeo do nosso querido 7 Days to Die, meus queridos, aí com o nosso querido episódio 40, Alpha 21. Iniciando aqui, pré-horda, né meu jovem? Pré-horda. Bom, temos aqui a quantidade de zumbis que nós matamos, né? No game stage, o nível que estamos. E vamos ver o que mais que a gente consegue fazer aí, né meu querido? E por que mais, né? O que eu me refiro é, literalmente, até onde conseguimos chegar aí, né? Até o presente momento aqui, tá dando certo. Talvez de Operation, Treasure Hunter. Cara, pior que eu não tenho nem muito onde colocar mais mesmo, sabe? Eu queria colocar uns pontos em... Sei lá, cara. Vou colocar em Parkour, eu acho. Não tenho nem mais onde colocar pontos, sinceramente. Eu preciso, na verdade, aqui pegar um pouco de munição, né? Bom, já começou a horda, né? Vai começar, inclusive. Já começou. Whatever. E beleza. Vou pegar bastante coisa aqui. Vamos ver da onde que eles estão vindo, né? Da onde eles virão. Então... Já faleceu um ali. Eu até posso ficar abaixado. Não, na verdade, nem sei se dá pra ficar abaixado aqui. Mas aqui eles estão vindo de frente, né? Estão vindo de frente aqui. Eu vou puxar ali a... Ah, estou recarregado. A minha treinadora seria bom, né? Ah, pra variar, né? Padrão, né? Como tá a Blade Trap agora... Como temos, né? A Blade Trap. Dá uma... Play Abashation. Aquela Abashation no volume, né? Lembrando, né? Que o objetivo aqui é... A gente tentar, obviamente, né? Regastar essa horda inteira aqui sem bater as botas, né? Eu acho que eles... Eu ainda acho que eles conseguem cair pelo buraco. Na verdade, pelo menos, esse é o objetivo. Se alguns deles, né? Caírem... Ali... Ah, olha só. Estão quebrando ali a parte do lado, você viu? Estão batendo naquelas pedras do lado ali, ó. Quer dizer, pelo menos parece, né? Porque eu deixei um espacinho aberto ali mesmo. Droga. É só tomar uma coisa pra não colocar as coisas diretamente atrás, né? Colocar as coisas diretamente atrás que fica bom. O probleminha aqui também, né? É o Demolisher, né? Porque eu acho que... Tô quase seguro que... Virar... Virão Demolisher, né? Tô quase seguro que virão Demolisher. Vou aproveitar e vou usar bastante munição dele em 9mm. Aqui a gente consegue... Limpar bastante coisa aqui. Oxe, voltou do nada o cara ali de pé. Olha, mesmo. 60, velho. Deixa eu largar a mão disso. Nossa, já arregaçou ali, ó. Blade Trap. Também, né, meu querido? Já arregaçou a Blade Trap. Acho que ele já tá detonadinho de novo já, hein? Pegar o que der aqui. Ó, wiring 1x1. Vai ali ou não vai? Obrigado. Tentar dar o máximo de tiros aqui, tá? Ó, liberamos ali sensores, né? É, parece... Deu pra perceber que ali embaixo, né? Eles não tão caindo por aquele buraco ali, como eu fiz, né? Talvez eu tenha que colocar alguma coisa menos... Grande? Enor, né? Ah, acabei de... Acabou de cair um ali, você viu? Acabou de cair um palhaço no meio ali que eu vi. Não sei como, na verdade, né? Beleza. Acabou de cair um palhação ali. Apeitar aqui. Probleminha mesmo aqui é a falta de... De steel, hein? A falta de steel que vai... Que vai me parar, né? Vai restringir muito as habilidades... As minhas habilidades aqui de poder... É... Efetivamente... Ter uma quantidade de mortes maior, né? De matar os zumbis maior. Maior e melhor, inclusive. Tem uma na perna dele, você viu? Ó, tá vendo? Dá... Quadrada ali. Eu só não tô... Sabendo... Só não tô sabendo aonde... Eu tô ouvindo os zumbis batendo nas paredes. Vê se eu consigo ouvir. Não, pior que não dá, cara. Olha, ó, você viu? Rodou. Ah, o que eu acho que eu poderia fazer é deixar um espaço no meio, na verdade, né? Tipo assim, deixar essa... Tirar essa linha do meio aqui. Tirar essa linha do meio, né? Talvez eles tenham uma chance maior de cair no chão, né? Colocar uma... Uma trap ali do lado. Aqueles negócios que fica empurrando, né? Alguém dá uma cusparada pra cima ali, você viu? Viu uma cusparadinha subindo ali. Então, cusparou pra trás, né? Ah, você ouviu lá? Triggerou também o... Triggerou também a armadilha lá em cima, hein? Significa que pode ter tido a chance de ter... Alguns zumbis aí... Voadores, né? Por enquanto tá ok. Lembrando que por enquanto tá ok é por causa que eu tô... Com a blade trap, né? Que eu tô com as coisas aqui, né? Ó. Mergulhou lá no meio também o cara lá. Eu tô com o repair kit aqui, né? Falar que eu tô. Tô sim, tô com alguns aqui. Tô com alguns vários, inclusive. Dentinho de murro na cara. Ó. Tô ouvindo o zumbi batendo em alguma coisa, hein? Golaço? Nossa, achei que ia fazer golaço ali. Fez a caixa que fez, hein? Demorou um pouco, mas... Demorou um pouco, mas caiu ali o bicho no meio. Deixa eu ver. Eu tô sem... Ah, eu já tô sem steel já, cara. Já tô sem steel já, né? Agora daqui pra frente é... É eu e eu aqui. Na verdade, eu e as... E as... Armadilhas ali, né? Eu e aquelas armadilhas de choque. Eu vou ver se eu pego algumas dessas, porque de repente alguns desses zumbis aqui podem dropar, né? Os... Os forged steel, né? E aí, dropando o forged steel, eu consigo reparar isso aqui. Eu honestamente prefiro levar até o dano ali. Do que eu deixar o... Eles baterem na minha... Morreu mais um ali. E eu vou ficar no meio aqui mesmo, porque... Acho que é melhor. E aí, já foi... Nossa, acho que já foram, sei lá, uns 600 tiros. Eu peguei as munições. Eu peguei as bombas de... Os lança-foguete aqui, mas não peguei o lança-foguete, né? Beleza. Eu vi que tem uns últimos tirinhos aqui, ó. Eu não fico muito perto das janelas aqui, né? Apesar que as janelas são pra me ajudar. Principalmente pra me ajudar a reparar ali o... As... As... As armadilhas de... E choque, né? Ó, golaça, mulher. Ficou no meio, você viu? Travou, deu uma cagada no meio ali, a mulher. Tá vendo como é importante, né? Você não deixar... Os zumbis te... Eles terem, né? Essa visãozinha de você por fora. Lembrando que os... Os Radiated, eles... Regeneram vida, né? Ah, você viu que levou dano de cima ali, né? Levou da Blade Trap de cima. Eu sei que essa... Essa MGzinha aqui, ela nem mata direito, né? Tá, preck aqui. Você viu que eu regacei aqui o... O amigão aqui, né? Vê, tire o regaço. Primeiro Radiated... Ou Radiated... Primeiro Explosivo lá, Demolitioner, já foi pro saco, já. Explosão cantou. Cantou alto. Ah, golaço. Aquele foi golaço. Aquele ali eu posso dizer que foi golaço. Tomar isso aqui. Muito tiro, cara. Muito tiro. Já dei mais de mil tiros aqui. Já imaginou a quantidade de carregador que esse cara não deve ter no bolso? Pra dar tanto tiro assim. Lembrando, né? Porque a vida real, você não troca o carregador e eles automaticamente se municiam sozinhos, né? Você tem que ter os carregadores, tem que ter a munição, tem que guardar tudo dentro. Coloca, coloca. Aí que vai. Beleza. Beleza. Tá ouvindo esse barulho? É do Dart Trap. Isso aí tem um bicho passando aqui por baixo, ó. Nessa parte de baixo. O que eu esqueci de fazer só é carregar 12, mas até então ela tem 32 tiros, né? Veja bem. Vou dar mais uns dois carregadores só disso aqui. Não vou zerar também. Mas também eu vou fazer isso aqui que eu vou detonar os demolishers. Ó, tá vendo? O Dart Trap tá passando o bicho aqui embaixo. Eu coloquei exatamente aqui embaixo, na verdade, estrategicamente posicionado pra eu saber quando tem bicho passando baixo. Vou até recarregar isso aqui, porque eu vou dar os cinco tiros finais. Pronto. Agora eu vou de... Snipão. Agora é Snipão, fio. E a drop é de loot aqui. Mano. Eu acho que quando eu tô fazendo isso daí é porque, obviamente, acertou em alguém. E eles tão em cima da placa de pressão, né? Lembrando que ele só... A Dart Trap só ativa a placa de pressão, né? Então deve ter bicho em cima da placa de pressão. Pode ser que seja um crawler, pode ser que seja um bicho cagado mesmo, sei lá. Só sei que tem alguém em cima da placa de pressão. Parar ali, né? Capê, ele parece que levou um pé na... Uma bota no peito, você viu? Ele já foi, já. Também já foi. Tomou também. Tomaste? Metade da horda já feita, já, hein? Tomou, mas não morreu. Às vezes é até melhor esperar um pouco, né? Eles passarem na frente ali e levar o choque, né? Ó, tão batendo em algum bloco aqui embaixo. Vou fazer assim. Ai, que burro. Esqueci desse detalhe, né? Um pulinho que deu. E eu... Vou usar isso aqui. Apesar que eu podia usar comida, né? Eu só tô ouvindo que eles tão quebrando o bloco, cara. Só tô ouvindo que eles tão quebrando o bloco. Não sei que bloco. Esse aí saiu voando lá embaixo. Uso. Tortou o bicho ali, você viu? Ele fez um... Prolado assim. Caiu. Aí ali ficou. Onde que tá vindo esse bicho? A gente tá vindo por trás. Passou um ali que eu vi. Não sei se era um salsicha, mas... Passei que agora tomou um teco-teco na orelha. Acho que eu tô ouvindo mais um grandão, hein? Acho que eu tô ouvindo mais um demolisher. Eu não sei se é o demolisher ou é esses carinhas aí do... Forestry, né? Ih, um golaço. Bateu no ar. Carregador estendido é uma delícia, né, meu querido? Vai dizer que carregador estendido é uma delícia. Por isso que eu tô sem bladetrap aqui, hein? Tomou, ó. Virou até a cabecinha pro lado ali, ó. Viu um negócio aqui. Tem urubu, não? Tem urubu. Ó lá, eles tão ali embaixo, tá vendo? Eu não quero ficar muito aqui em cima, não, porque... Eu não quero ficar muito ali em cima, não, porque senão vai acabar... Acabar dando problema. Mas também, ao mesmo tempo, eu quero puxar eles pra baixo aqui, né? Midinho, midinho ali. Ó, tem mais embaixo aqui. Deixa eu ver se eu fico abaixado. Apesar que eu acho que abaixado não ajuda muito, né? Porque, de qualquer forma... Dependendo do lado de onde eles viarem... Acaba... Sendo pior, até. E aí, quantos zumbis que eu comecei aqui? Conta, faz a conta aí. Porque eu não lembro, não. Quantos que eu comecei aqui, não. Três demolishers, hein? Só sei que foram três demolishers, já. Três demolishersinho. Nossa, game stage 240, cara. Acho que a gente é um bonzinho de game stage aqui. Só essa brincadeira. Nossa. Acho que foi pra cima e eu falei... Nope, pode ir voltando. Opa, ó, viu? Isso aí é urubuzinha. Colorei urubuzinho, você viu? Já acionou a armadilha ali. Talvez eu não sei se eu coloco mais um. Opa. Pulão, hein? Pega, tancou na cabeça. Tancou, você viu? Cara, quebraram mais um bloco aí embaixo. Você tá ouvindo que eles tão batendo aqui embaixo? Eles tão batendo em algum bloco aqui embaixo, cara, de mim. O bom é que, às vezes, quando a cabeça caga deles através da parede, pelo menos eu consigo acertar o tiro. O cara do colete tancou uns 5 tiros de uma vez, né? Sequência. Tá, esse zumbi foi o primeiro que chegou mais próximo da gente. E pra variar, um crawler, né? Nossa, você viu? Esses daí eles dão vários pulos na sequência. Ok. Ainda tô ouvindo o gordão. Nem sei quantos que eu matei, né? Ó, esse aí eu spawno essa... Gordaça aí, ó. Vou pegar aqui e dropar o bolsinha na casa do chapéu, né? Nem sei se vai dar pena matar os bichos ali atrás. Porque depois tem que correr pra pegar a sacolinha, né? Mas confesso que é maravilhoso matar antes da hora. Até porque vem mais, né? Cara, eu nem sei quantos tiros de... Bom, de 9mm eu dei mais de 1500 tiros de 9mm, gente. Isso é fácil. É, agora a galinha tá começando a dropar mais bolsinha agora aqui, hein? Pelo amor. Mais munição de 9mm. Pegamos ali uns 4, 5. Tá carregada ainda também. Home. É mais um demolisher disso aí? Que eu ouvi. Eu não sei se o que eu ouvi foi mais um demolisher, hein? 3x1, reload, pay. Tá no corpo mesmo. Tô vendo o bicho batendo aqui no canto. Pegou no bloco. Opa, olha só. A bolsinha é grande aqui. Essa é porcaria. Pelo na mãozinha. Pelo na mão. Pelo na mão. Pelo na mãozinha mesmo. Pelo na mãozinha mesmo. Pelo na mãozinha mesmo. Pelo na mãozinha mesmo. Pegar aqui. Já aproveita. Pega comida. Regenera um HP. Que nem precisa. Fica no fundo. Fusão. Ó. Ficou com a perninha na posição do Iorga ali. Quem que pusparou aí? Não sei. Esse aqui tomou na Jabiraka. E aquele ali pareceu o cara de trás. Tomou. Faltando eu colocar umas luzes aqui, né? Tudo bem que o que tá piscando aí provavelmente deve ser um Demolisher. Ou... Um zumbi cusparando também. Que gordão, né? Ó. Tô vendo que tem Urubu. Aí é Urubu. Ouviu? Quando dá aquela murchada ali é porque é Urubu. Nossa, que golaço, hein? Só sei que... Poucos corpinhos ficam ali. Cadê o... Um amigo, né? Tomou. Homem. Não morreu, eu acho que aquele ali. Acabem. O cara morreu. Subiu XP. Matou. Perdeu a cabeça. Os dois perderam a cabeça. Ficou nervosos, hein? Homem. Ó. Tão quebrando o bloco aí, ó. Não gosto disso. Opa, esse aqui... Jogou a bolsinha pra dentro, né? Uh, Steel Shovel. Mas eu já tenho, né? E a minha é a melhor. Mas eu vou pegar pra vender, né? Tô dando um teco-teco de... De 762 mesmo, sem dó. Porque quando a gente faz as quests, né? Dropa bastante. Uh. Olha só, esqueci de fechar, tampar aqui. Esqueci de tampar aqui, né? Verdade. Acho que eu vou acumular um pouco de 9 minutos pra colocar exatamente nas turrets. Que, inclusive, eu esqueci. Viu a XPzinha ali, dando a pop-up do lado? Isso daí é... É o... É o turret. Droga! Quando eu recarrego, aparece alguém. Tomou, parou a ação dele ali. Vou ver se eu fico abaixado aqui, né? Opa! Tomou a perninha. Todo mundo despencando. Parou a ação. Opa! 4 horas da manhã. Sobrevivemos! Sobrevivemos? Ué! Tô vindo... Tô vindo blocos serem quebrados ainda. Ainda ouço blocos sendo quebrados. Vou matar só os resquícios aí dos bichos. Aí, acho que agora dá pra desligar esse negócio também. Vai pro chão, eu. Sabe, você perele? Boa. Deve ter umas boas bolsinhas lá embaixo. Tem poucas, na verdade. Imaginei que teriam mais bolsas. Vamos ver o que eles... Vamos ver o que eles quebraram aqui, né? Da minha... Da base. Esse aqui eu lembro que dropou essa bolsinha aqui. Fia da mãe. Essa paca é igual a minha. Essa picareta... Olha, essa picareta é melhor do que a minha. E eu já vou comentar sobre essa M60 aqui. Apesar que ela é level 2, né? Mas é também melhor que... Bom, essa aqui dá pra colocar 4 modos. Essa aqui dá pra colocar 3 no máximo. 4? Uh! Ok! É, nossa. Pera aí. Vou comparar você com você. Nossa! A outra ali é bem melhor. Eu já vou até trocar agora, fio. Esse aqui eu vou botar pra vender. Também. E aqui eu já vou colocar. Modify. Tum, tum, tum. E não posso colocar o Full Auto ali, né? Porque... Por alguma razão que eu também não sei. Porque Full Auto já é, eu sei, mas... Sei lá, eu. Modify. Tum, tum, tum. Tum. E aqui, ó. Esse aqui é um pouco melhor. Essa contra essa. Essa é melhor. Contra essa, essa aqui é melhor. Então deixa eu colocar esses mods aqui. Aí esse daqui também, né? Vai ser mais um... É, negocinho que eu vou vender. Esse e esse também vai vender. Vai vender. Esse daqui vai vender também. Beleza. Agora, olha só. Olha os blocos aqui, ó. Que eles quebraram. Bateram aqui no Dart Trap. Bateram em algum desses daqui de trás. Olha só. Ó, quebraram aqui. Tomar cuidado com isso aqui, hein? Tomar cuidadíssimo com isso aí. Porque se eles quebram aquela parte de trás ali, fi, é... A base inteira vai pro chão, cara. Base inteira. Absolutamente inteira vai pro chão. Deixa eu guardar toda a munição aqui. Pegar algumas... Algumas aí. Só por enquanto. Deixa eu ver o que mais que eu pego. Aqui dá pra reparar. Ele não tá com nada. Ele tá com tudo. Guardar algumas coisas que forem possíveis serem guardadas. Aqui também. Chile. Deixa eu colocar essas paradas aqui. Esse vem pra cá. Vender, vender. Esse fica comigo. Esse vender também. Apesar que eu não sei. Se eu vendo no final, né? Ó, temos esse mod aqui. O que vale mais? Nossa, vale mais a pá? Caramba, vale mais a pá? Que bizarro. Que bizarro. Vale muito mais a pá, cara. Ok. Bom, vou colocar um modzinho aqui. Foi pra 228 de 1762. Ah, e sim. Você tá preocupado em ver quantos zumbis matamos? Só dá uma lida aí. Que inclusive eu acho que não chegou nem a ser uma quantidade full, né? De zumbis, né? Beleza. O negócio tá aqui. First stage. Beleza. Acho que... Acho que limpamos o negócio legal aqui. Eu vou deixar esse negócio aqui, ó. Ah, sim, sim, sim. Eu preciso de clay. Pra fazer os negocinhos de reparo. E eu não tenho nenhum, né? Não peguei nenhum. Na verdade, eu... Na verdade, eu usei, né? Eu vou pegar alguns desses. Eu... Assim, vamos lá. O que eu conseguir dar upgrade, eu vou dar upgrade. Ó, apesar que... Calma aí. Ah, apesar que eu posso usar isso... A picareta, né? Mais pra frente. Eu posso usar esses mods aqui. Tá? Eu não preciso me preocupar muito com qualquer outra coisa. Beleza. Deixa eu colocar... Isso aqui. Esse vem comigo. Esse passa pra cá. Deixa eu ver. Quinhentinhos. Crushed sand. Vou colocar isso pra cá. Esse vem pra cá. Beleza. Cadê o trequinho? Esse negócio aqui. Aí. Ó, quase que detonou a blade trap ali. O bom é que ela para de funcionar, né? O bom é que ela para de funcionar. Porque se ela continuasse funcionando, né? Você... Fácil, fácil iria quebrar isso aí. Não tem um lugar, assim, que... Que... Que dropa clay mais fácil, né? Eu acho que eu vou acabar fazendo o quê? Vou acabar quebrando aqui mesmo. Esse... Esse... Essa coisa aqui. Tá vendo? Tem até umas passagens aqui e tal. Vou acabar quebrando aqui mesmo. Eu vou pegar aqui e vou fazer isso aqui, ó. What? Amigão, você é um... Get... What? Não tá entendendo nada. Tem uns caras flutuando aqui, ó. Os maluco flutuando na banana aqui, filho. Que que é isso, velho? What the fuck? What the fuck? Eu tenho uma pedrinha aqui atrás. Deixa eu pegar essa pedrinha aqui. Apesar que... Ó, vamos lá. Eu queria fazer alguns concrete blocks mesmo. Aproveita e já vai fazendo. Eu vou pegar essas pedras aqui, ó. Ah, tem mais um. É, tem mais um aqui. Beleza. Ah... Agora aqui dá pra fazer cobblestone rocks. Ver se eu pego mais algumas pedras. Ah, dá pra pegar ali de cima. Só que, ó. Aqui. Nesse lugar aqui, ó. Vou copiar isso. Copy shape. Será que você quer saber? Eu vou terminar de estourar isso aqui. Não é fácil. Já redeu o replace no outro ali do lado, não? Deixa eu ver como é que estamos. Aí. Do upgrade. Do upgrade. Pronto. Essas partes de baixo. Tá de boa. Vou dar upgrade. Vou dar... Vou fazer melhora full aqui. E aí, não. Tá de boa. E eu quero ver o... O que que... O que que... Será forçado aqui pros zumbis baterem nesse pedaço. Eles bateram bastante aqui, tá viu? Eles estavam embaixo de mim, literalmente. Estavam bem embaixo de mim, ó. Parece que tinha alguns aqui também. Não sei se estavam bugados, né? Tipo assim. Vocês estavam cagados ou não. Mas isso aqui dá bastante XP, hein? Como sempre, né? Fazer construção nesse jogo é... O jeito mais rápido, na verdade, de upar o level. Ó. Paredezinhas. Todas as paredes que eu estava... Por perto. Ó. Inclusive aqui quebraram alguns blocos. Concrete block. Eu vou fazer uns... Dez. Dez? Não sei nem se precisa. Mas aqui eu já vou dar upgrade. Bateram... Bateram um pouquinho aqui nesses seus lados. Pouco. Bem pouco, na verdade, mesmo. Menos do que eu esperava. Sinceramente. Ali não bateram em nada. Aqui eu vou colocar alguns blocos também. Vou colocar... Copy shape. Copy rotation. Vai tá pimbas. Aqui eu vou pegar esse bloquinho normal. Vou caprichar ali. Ó. Bem na hora que eu terminei de colocar... Subiu outro. Aí. Aí eu acho que esses daqui do chão eu vou deixar assim mesmo. Aqui já dei replace, né? Tem um migão dormindo ali. Já dei replace ali. Já dei replace aqui. Será que ele já chegou a bater aqui em cima? Parece que não. Não, porque com certeza se fosse porrada mesmo eu teria tirado mais vida disso aqui. Trader Joe já abriu. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Não, mas... Uh. Ah, verdade. Tá desativado. Ó. Tinha alguma coisa aqui. Não lembro por quê? Que pelo jeito foi destruído, hein? Ah, tinha um cantinho aqui, né? Droga. Menor que eu fui colocar o bloco e ele cagou pro lado. Você viu que sacanagem? Porra, que bosta, hein? Larga a mão disso. Eu já tenho o suficiente ali, né? Mas eu vou ficar com alguns clay só eu na mão. Vai que, né? Aqui. Copy shape. Copy rotation. É copy rotation? Ah, é copy rotation aqui mesmo. Aqui. E cadê o último bloquinho? Vou pegar mais um aqui. Aqui. Copy rotation. Tá faltando dois aqui, ó. Tão faltando dois. Acho que aqui é normal mesmo, né? Aqui é normalzinho mesmo. Upgrade ali. Essa linha do meio acho que eu não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou deixar ela, na verdade. Aqui embaixo, né? Quebraram um pouquinho a escadinha aqui. Provavelmente alguns zumbis, né? Como a gente já viu, né? A gente fez um golaço neles aqui. Só que eles, por alguma... Por alguma... Nossa, acho que vai quebrar ali. Por alguma razão eles... Acho que eles estavam cagando aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais duas coisinhas dessas. Duas ladders. Colocar uma aqui. Eu vou colocar uma ali. Pronto. Aí, teoricamente, eles não bugam mais, né? Na verdade, eu não sei nem se isso que eu acabei de fazer agora é um perigo ou não, né? Não sei. Aí, vou colocar mais uma ali, né? E fecho esse... Esse quadrado aí. Esse bloco aqui me deixou putaço. Tudo bem. Vou colocar aqui. Não bateram em nada da escada. Bateram um pouquinho aqui. Bateram muito, na verdade, na escada não, hein? Cadê o negócio? Aqui. Acho que... Isso daqui que ficou mais machucado foi eu que meti bala. Vou dar só uns upgradezinhos aqui no chão, porque eu atirei bastante, né? No bloco aqui embaixo. Ali tá de boa. Deixa eu ver se eu dou upgrade nesses daqui do ladinho também. Esses daqui, eu lembro que eles bateram também, por alguma razão, né? Eles vinham pra cá e batiam, paravam, né? A ação e começavam a bater ali do lado. Eu também não entendi, né? Eu imagino que você também não entendeu. Ou se entendeu, me explica aí, porque eu não entendi. Vários nadas pra tudo quanto é lado aqui. Deixa eu ver um negócio. Tô com 180, tá certinho. O problema é arranjar... É, coisa pra fazer aqui, né? Tipo, eu digo, o concrete, né? Deixa eu ver como é que estamos. Semente. Manda bala. Ironzinho. Tô com um monte aqui pra fazer. Você pode tascar iron aí, meu filho. O que não falta aí pra fazer é iron. O que não falta pra fazer aí é iron. Deixa eu ver aqui. Nós temos 11. Vou fazer 9. E fazer 210. Aí manda... Na verdade, não manda nada, né? Deixa eu botar aqui. Pedrinha pra lá. Vou botar um pouco do clay aqui. Eu peguei essas águas aqui pra fazer cooking, né? Cozinhar algumas coisas aí, mas também no fim do dia. Você vai pra lá. E vamos vender algumas coisas no trader, né? De preferência, estou mesmo querendo... Ah, nem vi esse buraco aqui. Provavelmente por isso que eu devo ter feito o último bloquinho ali, né? Sei lá. Ah. Vou botar o upgrade aqui, mas... Ah, ok. Esqueci de guardar o concrete, né? Beleza. Bom, ordinha passamos, né? Ordinha tá safe. Agora a gente tem que vender todo esse rolê aqui, ó. Ah, só sei. Peraí, 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 peraí. Eu tenho um módulo ali dentro da casa que eu tenho. Na verdade, eu cheguei... Não, acho que eu não cheguei a desmontar. Eu tentei colocar na 12 e não deu, né? Aqui, ó. Isso aqui dá pra colocar no fuzil. Não, não. Nesse. Nesse aqui. Subiu um pouquinho o valor, mas também não ia usar, né? Então... Então não me importa muito. Agora, a M60 aqui, meu querido. O problema é esse... Essa luneta aí, né? Uma M60, uma luneta. Sacanagem. Peraí, eu consigo... Na verdade, eu consigo colocar... É, peraí. Hey, hang on. Hang on. O que eu fiz? Ah, que burro. Ah, porque tem um bar na extended, né? Peraí, apesar que eu... Apesar que eu prefiro um pouco do... Eu prefiro isso daqui mesmo, viu? Pô, porque ele controla o coice, né? Da arma. Então eu prefiro ter constância, né? Nos tiros do que... Deixa eu ver se tem alguns mods que eu possa, de repente, colocar. Ó, eu... Eu consigo usar esse... Cadê o dinheiro? Sério mesmo que eu deixei? Onde que eu coloquei a grana? Devo ter colocado na Minibikes. Mas aí você fica comigo ainda, fião. Opa! Motinha é minha, hein? Nem olha pra minha motinha, um zumbi. Opa, foi um... Olha, eu dei um... Uma espetada ali de alerta, de aviso. Ele já não foi aviso coisa nenhuma. Já me sentou, olha a tapa já na hora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Minhas moedas. Vou pegar aqui logo tudo, né? Também não quero fazer muita grana, não. Porque senão depois também a gente nem usa direito. Apesar que... Vai que de repente eu acho um gyrocopter. Que também não impacta em nada, né? O gyrocopter. Eu tô me... A cada trader que eu passo, eu tô... Coloquei nos lugares onde eu posso ir, né? Bom, vamos ver aqui se eu tenho alguns mods. Esse dá pra usar. Dá pra usar. Fortifying Grip, dá pra usar. E aqui é o seguinte, ó. Vou colocar esse mod aqui. O DM-60, eu vou até colocar... Eu vou colocar o laser. Qual é o laser? Aí aqui... Vou colocar esse e esse. Aí, ó. 2,70 e 3. Cadê aquelas maquininhas de coisa aqui? Geobreaker. Sacanagem. Bom, agora que eu queria... O negocinho de trader, né? Não tem. Beleza. Vamos ver. Acho que é isso, né? Dá nem pra vender. Não tem mais nada pra comparar aqui. Ah, deu re-estoque. Deu re-estoque. Pera aí. Pictures. Oh, não. Pictures and paintings. Esses dois. Valéu. Kitchen sink. Air conditioner. Large pipes. Barstool. Barstool, aliás, né? Pipes. Science. Ah, Basic Light Bulb. Vou comprar alguma disso aqui só por... Pra mesmo. Spotlight. Dart Trap. Pode ser que eu até compre, hein? Água. Grand Pond. Big Heaters. Meh. Pra isso aqui. Pegar isso aqui também. Tech Planet. Gastar uma graninha aí, né? Anvil. Acho que eu tenho Anvil. Resources. Pegar isso aqui. Uh, Gas Can. 4 mil só? Ah, bem pro papai. Hum... Cobble Stone Blocks. Rocks, aliás, né? Se fosse Blocks, tava melhor ainda. Steel Crossbow Bolt. Caceta, que droga. Agora que eu vendi as minhas Bolts, eu... Achei, né? Sacanagem. Chick of Dynamite. Beleza. É. Se eu quiser causar uma Discordiazinha aí, eu uso aquilo. Bom. Vamos vender. Isso. Esse. 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 E esse, vai. Obrigado a Deus que você está terminando. Não, tá? É. As coisas aí, mas... Acaba sobrando grana, cara. Deixa eu pegar a minha coisinha. A minha luzinha aqui. E aqui eu vou... Tascar ali a luz aqui. E essa outra aqui, acho que eu vou deixar aqui no canto. Outra coisa que eu não tinha... Que eu não... Eu não sei se eu não prestei atenção, não vi, sei lá. Peraí. É... Vou precisar de mais um. Outra coisa que eu não vi... Sei lá, cara. Já tô até bugando aqui. Nem lembro o que eu ia falar. Outra coisa que eu não vi é se tinha alguma coisa no trader, cara. Bom, eu vou puxar isso. E aí eu vou colocar a... Cadê? 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 Aqui. Beleza. Ah, verdade. Outra coisa que eu não vi é se eu tinha Forja de Steel. Inclusive eu não consigo fazer Forja de Steel, não. Ah, peraí. Aqui. Puxar aqui. Compet mix. Beleza. Ah, inclusive os que eu já tinha no meu inventário, né. Também já pegou e reutilizou. Beleza. Aí eu vou ver se eu consigo fazer... Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Vou puxar... Boa parte. Eu vou puxar metade desses aqui. Até porque tá fazendo mais ali. E já vou deixar blocos. Já deixarei blocos feitos aqui. Porque depois eu vou usar isso na próxima base. Próxima e última, inclusive, né. Base. Deixa eu ver o que que temos de quadrinhos aqui. Tem quadro pra caceta. Tem uns boi aqui, uns negócios. É, eu não queria ter deixado ali, mas tudo bem. Nem tá tranquilo. É, ah, olha só. Tá vendo? Se eu coloco assim, isso aí é um bloco, né. É um bloco. Eu queria que desse pra pegar de volta, né. Faz sentido, né. Tipo, não coloca um quadro e eu falo... Puta, já era. Não dá mais pra tirar o quadro. Lascou. Colocar aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Beleza. Na verdade não era isso. Era isso aqui. Esse aqui vem pra cá. Tá, agora só um teste aqui. Beleza. E como é que tá a carga? 79, tá? 80% aí, vai. É, tá quase 79%. Ok. Bom, meus queridos. Mas é o seguinte. Deixa esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado dele. Não esqueçam de deixar o likeão. Comentar. Compartilhar. Inscrever aí no canal caso não for inscrito. Te vejo no próximo vídeo. Belezinha? Espero que tenham gostado da horda. Falou, valeu. Até o próximo. E fui, meus caros. Tchau. Tchau.